Olá, pessoal! Mais uma vez eu estou aqui agradecendo o carinho e a participação de todos vocês que se encontram aqui comigo, os antigos inscritos, os novos inscritos e todos vocês que estão passando por aqui, ressoando com a minha energia e ficando. Minha gratidão imensa e profunda. Também devo sempre lembrar de agradecer a toda a minha turminha do bem, a Segrégora Poderosa, Arcanjo Miguel, Arcanjo Rafael e Arcanjo Gabriel, que são os patronos desta mesa, da minha vida, deste canal, aonde aqui sempre iremos falar de amor, de orientações e de cura. Bom, hoje eu volto aqui para fazer o quadro para os elementos, né? E desta vez faremos aí para o elemento fogo, falando com os signos de Áries, Leão e Sagitário. Então, se você tem forte no seu mapa, né? Qualquer um desses signos, fique por aqui. Vamos iniciar de 8 de abril a 14 de abril, semana de eclipse, pessoal. Vamos ver o que a espiritualidade tem para falar com o elemento fogo, Áries, Leão e Sagitário. Vamos lá? Olá, Áries. Vamos iniciar esta leitura para o elemento fogo, signo de Áries, com o oráculo Desperte a Sua Luz. Já pedindo licença para entrar na energia de todos vocês. Vamos ver o que a espiritualidade tem por conselho, alerta, informações, orientações para este momento, semana de eclipse, uma semana profunda, intensa, que vai trazer memórias, lembranças, flashes, pode trazer o passado para ser ressignificado, pode mexer com a energia física. Então, vamos ver o que a espiritualidade tem para você, Áries, de forma clara e objetiva. Fale e mostre. Vamos lá? Quebre a corrente. Padrões ancestrais. Cura reescrevendo o futuro. Eu embaralhei bastante, né? E esta lâmina já veio para alguns signos. Falando realmente, né? O eclipse é pedindo aí para quebrar as correntes, para abandonar a era antiga, o passado, reescrever uma nova história, né? Então, são padrões que estão sendo quebrados, que podem ser quebrados nesse eclipse, com a ajuda de Kiron. Kiron é o curador ferido. Fala das nossas feridas abertas, que precisamos curar. Por isso, o passado pode vir à tona, memórias, flashes, lembranças, inclusive flashes de vidas passadas, tá? Então, ó, padrões ancestrais sendo quebrados, vocês honrando e reverenciando a ancestralidade, os antepassados de vocês, de uma outra forma, né? De uma outra realidade, tá? Cura, cura das feridas, né? Ressignificando o auto-perdão, perdoando aquele que te feriu, Áries, e também reescrevendo o futuro, possibilidade aí, né? De propósito divino, gratidão e espiritualidade. Veio sim, né? Para alguns signos aí, é importante ver os outros elementos, o seu oposto complementar, né? Que pode ter alguma informação aí para você, tá, Áries? E não se ofusque para ser aceito. Também é uma energia que já saiu. Como você está ofuscando a sua luz para se encaixar, Áries? Então, aqui é um alerta da espiritualidade, né? Não fique se diminuindo para caber nos espaços dos outros, né? Não fique se limitando para ser aceito ou aceita, seja em grupos de trabalho, grupos sociais, grupos religiosos, enfim. Esta carta é uma carta que fala que você não precisa ficar se diminuindo, né? Ficar se limitando, ficar estagnado para que o outro brilhe, para que o outro avance, tá? Então, aqui a espiritualidade fala. Como você está se ofuscando, né? Ofuscando a sua luz para se encaixar. Você não precisa. Lembrando que esse eclipse vem ativar novas energias, vem conectar nós à nossa tribo de alma, né? As pessoas que são compatíveis com a nossa energia, ok? E esse eclipse é um eclipse de lua nova, que fala de inícios, no eixo, né? No signo aí de Áries. Áries fala do impulso, do movimento, da coragem, da ação, né? É o primeiro signo da mandala astrológica que rompe, né? Que abre porta para os outros signos, tá? Então, seja você. Você não veio aqui, Áries, para estar agradando ninguém. Essa não é a sua missão. O propósito de você ter reencarnado, passado aí por um conselho reencarnatório, toda uma logística, né? Toda uma programação para que você descesse não foi para você agradar ninguém. Não foi para você ficar se limitando, se ofuscando, se diminuindo, para caber em lugares, ambientes, energias, com pessoas que não têm nada a ver com você. Ok, Áries? Recado dado, espiritualidade. Gratidão. Bom, vamos abrir um pouco mais desta energia com o tarô, o tarô prateado das bruxas. Vamos verificar o que a espiritualidade tem mais para trazer de conselho, orientação, recado, alerta, informações para o signo de Áries, espiritualidade. Elemento fogo. De forma clara e objetiva, fale e mostre espiritualidade. Fale e mostre. Conselhos, alertas, informações, orientações para a semana de eclipse, de 8 a 14 de abril, espiritualidade. Signo de Áries. Elemento fogo, elemento terra. Não, elemento fogo, elemento terra eu acabei de fazer. Acabei de gravar, por isso. Elemento fogo, espiritualidade. De forma clara e objetiva, signo de Áries. Qual o conselho, orientação, alerta, informação. O que temos para Áries e espiritualidade? Nós temos um rei de pentáculos. Um rei de pentáculos. O rei de pentáculos, ele fala de compromissos, ele fala do toque de midas, ele fala de um profissional onde traz segurança. O rei de pentáculos, ele rege terra, né? Eu acabei de falar para vocês. Virgem, touro e capricórnio. Muito forte aqui, capricórnio, tá? Vocês estão materializando, manifestando ou em busca de uma segurança, de uma solidez. Lembrando que o corpo também é matéria, tá? Então, vocês podem estar buscando uma segurança financeira, uma segurança física, uma segurança na sua saúde. Vocês estão, mas aqui eu sinto muito forte a área das finanças, tá? Áries, vocês estão em busca de manifestar prosperidade, manifestar segurança financeira, o toque de midas, tá? E aqui, no fundo do oráculo, nós temos o mundo. O mundo é uma finalização. Algo finalizou ou está para finalizar na vida de Áries. É um fechamento de ciclo aí, um ciclo longo, um ciclo que vocês fecham com gratidão. O mundo traz todos os signos, tá? É para todos os signos. Então, Áries, eu sinto aqui muito forte que um ciclo se encerra, um ciclo de escassez, um ciclo de dúvidas quanto às finanças, né? Pode falar aí, um ciclo que se encerra de dúvidas quanto à saúde, né? De repente, à espera de diagnóstico, vocês vão ter respostas, respostas seguras, sólidas, palpáveis, tá? Gratidão e espiritualidade. O que mais nós temos? Aqui nós temos muito forte o reino, né? A energia da Terra. Vocês querendo manifestar ou alguns manifestando, trazendo para a realidade algo palpável, algo que pegamos, né? Que é seguro, que é concreto. Olha, os cachorros e tudo que acontece na leitura faz parte da leitura. Então, a mente de vocês está realmente agitada, ansiosa, querendo realmente, aí é um barulho na mente, querendo manifestar. E aqui eu sinto que muitos estão querendo manifestar prosperidade, né? A parte das finanças. Gratidão e espiritualidade. O que mais? O que cruza com esta energia e espiritualidade para o signo de Ares, elemento, fogo e espiritualidade. Vamos lá? O louco. Nossa, energia no mente. Eu amo o que eu faço, faço com muito amor, né? Saiu a energia de uma finalização, né? O arcano ali maior do mundo. O mundo fala de algo que se encerra e que se encerra com gratidão, que se encerra com graduação, com conhecimento, com experiência e se encerrou mesmo, tá, Ares? Isso está muito claro. Por quê? Porque nós saímos aqui com um arcano maior, que é o arcano do louco. O arcano do louco fala muito com vocês. Ares e aquário. A nova era, a era de aquário, né? Fala da libertação, fala da liberdade, fala do coletivo, da empatia, do humanitarismo, né? E, Ares, vocês vão iniciar um novo ciclo, se jogarem aí realmente numa nova jornada, tá? Vocês finalizaram e quem não finalizou está para finalizar um ciclo. Pode ser um ciclo, como eu disse, né? Financeiro que estava aí trazendo conflitos, trazendo agitação na mente. Pode ser um ciclo profissional, né? Ou finalizando um ciclo aí de falta, né? De recolocação no mercado de trabalho. Pode ser um ciclo familiar que chegou ao fim, né? Um afastamento no trabalho, nas finanças, na relação amorosa, afetiva, enfim. Seja em que área for, tá? Ares, encaixe aí na energia que mais combina com você. Também não tem de forçar nada. Mas que vocês iniciam um novo ciclo, aqui está muito claro, tá? E é um ciclo onde vocês podem não ter segurança também, podem não saber onde vai dar, mas literalmente vocês se jogam, né? Vocês usam muito forte essa energia do fogo que rege vocês, da fé, da coragem, da atitude, da audácia. Ares é impulso, é ação, é movimento. Gente, então vocês vão se jogar, tá? Por quê? Porque os ciclos finalizaram. Então, inicia-se uma nova jornada, não é assim? Os arcanos menores vai até o 10, né? Depois do 10, entramos de novo na energia do as. Novos ciclos, né? Inícios. E os arcanos maiores, iniciamos no louco, que é o zero, né? E fazemos todo aquele percurso da jornada de todos os arcanos maiores, até concluir um ciclo, até chegar no arcano do mundo, que é o arcano 21, ok? Então, vocês aqui, muitos finalizaram ciclos. Outros, depois desse eclipse, e ó, muito forte, tá vendo? A energia do eclipse aqui, só confirmando, tá? Aqui nós temos um eclipse, nesta carta, muito forte. Então, depois desse eclipse, vai vir uma clareza pra vocês, tá? Vai vir aí uma nova consciência. Vocês, literalmente, vão meter o louco. Seja em que área for, mas vai iniciar um novo ciclo aí pra vocês. Gratidão e espiritualidade. Algo fica pra trás, alguém fica pra trás, uma história fica pra trás, um emprego, uma família, seja o que for. Vocês estão em busca aí, realmente, de estabilidade, tá? De segurança, de compromisso, de solidez. Gratidão e espiritualidade. O que mais nós temos? O que cruza aqui com o rei de ouros e espiritualidade? O que que espelha com o rei de ouros para signo de áreas, de forma clara e objetiva? Fala e mostra, espiritualidade. Vamos lá. O que que tá espelhando com o rei de ouros? A rainha, a rainha de vocês, né? A rainha de bastões, a rainha do elemento fogo, áreas, leão e sagitário. Então, o que que está cruzando aqui com o rei de pentáculos? Essa força, essa audácia, a fé, a coragem, o impulso, o fogo que existe dentro de vocês, né? Pra realmente quebrar essas correntes, quebrar esses padrões ancestrais, esses ciclos repetitivos e reescrever uma nova história, reescrever o futuro de vocês, tá? Como eu disse, iniciarão um ciclo e iniciarão muito bem, né? E isso vai trazer uma solidez, vai trazer uma segurança, porque vocês estão aqui, ó, com o próprio arcano de vocês, né? Trazendo essa força, esse impulso, essa coragem, agarra, desbravando, né? Abrindo os próprios caminhos, nem que seja tirando terra com as mãos, tá? Mas que vocês vão passar por esse portal, vocês vão aí realmente quebrar essas correntes, tá? Isso vai. Gratidão e espiritualidade. E o que que está cruzando, espelhando aqui com esse louco e espiritualidade? Com esse arcano maior, que também é o arcano do elemento Aries, espiritualidade. Fala com Aries, o louco e espiritualidade. O louco que está cruzando com esse arcano maior, de forma clara e objetiva. Fale e mostre. Vamos lá? O mundo, tá vendo como a energia não mente? Quando tem que vir, vem. É a confirmação, é a espiritualidade selando o que eu acabei de explicar pra vocês. O que está cruzando com o louco. O final de um ciclo. Algo finaliza na vida de Aries. Algo já finalizou na vida de Aries. Seja em que área for. Relacionamentos amorosos, familiares, profissionais, grupos sociais. Enfim, seja em que área for. É só a confirmação. O mundo, como eu disse, tem todos os signos. Mas o que está aqui cruzando com o louco é isso. Finaliza um ciclo longo. Um ciclo doído. Um ciclo que não foi fácil. Mas agora vocês iniciam. Não tem mais pra onde ir, tá? É realmente, ó. 21 e o zero. Finaliza essa história, esse local, esse trabalho, essa relação, esse grupo, esta amizade. Seja o que for, vocês estão finalizando. É o velho que dá espaço pro novo, tá vendo? É uma árvore antiga aqui, ó. E uma nova crescendo também. Então é quando você se despede do passado. E você começa já a abençoar e agradecer a energia do novo. Esse novo, essa nova jornada, esse novo ciclo que se abre pra você. Ok, Aries? Com força, com fé, com coragem. Aqui não tem como voltar, tá? O passado passou. Por mais que você queira voltar lá no passado e pegar certas pessoas, emoções, situações, sentimentos. Que você queira trazer de volta pra sua vida. Aqui a espiritualidade deixa muito claro. Nós temos aqui, ó. A energia de terra muito forte. Falando de aterramento. Vocês estão em busca de se aterrarem. De terem segurança, tá? Segurança física, emocional e espiritual. Segurança financeira. É isso. É aquele toque de midas que muda tudo. Aqui também é uma carta muito forte que confirma a energia de empreendedorismo, tá? Se você tem o seu negócio próprio, está abrindo. É uma energia que vai fluir, tá? É uma energia que vai sim dar certo. Se tiver pelas redes sociais, vocês anunciando aí. Precisa só trabalhar um pouco a mente de vocês que está, né? De repente, ansiosa, barulhenta. Porque vocês não estão entendendo nada do que está acontecendo. Que é essa energia de finalizações, tá? Quando um ciclo está pra fechar, é comum mesmo. Termos essa sensação de que, né? Não estamos mais no controle. Tudo está saindo fora do lugar. E agora, o que eu faço? Pode vir uma desestrutura. Porque vocês vão criar uma nova estrutura na vida de vocês, tá? Então, muito forte aqui a energia de terra e a energia aqui de vocês. O louco, que fala com o signo de áreas, né? Então, fala com o seu reino de fogo. A rainha de bastões, que fala com o reino de fogo de vocês. Áries, leão e sargitário. E o mundo, né? Que tem todos os signos. E no fundo aqui, ó. Nós temos um nove de bastões. Muito forte a energia de fogo, tá? O nove de bastões me confirma a finalização. O nove é o fim, né? Talvez aí algumas pessoas, como eu disse, nessa ilusão ou nessa sensação de perca, de vazio. O que eu faço agora? Algumas pessoas aí não percebendo ou não conseguindo aceitar essa finalização do ciclo. Talvez buscando aí um aconselhamento, né? Olha o fogo. O fogo espanta, né? O frio espanta bichos na floresta à noite, né? São pessoas aqui reunidas, conversando. Então, pode ser que você busque aí se aconselhar, Áries, com um mentor físico, né? Que traga uma mentoria, que traga uma clareza pra você. Ou, de repente, a sua mentoria espiritual. Mostrando aqui pra você, né? Como eu disse, depois do nove vem o dez. O dez é a jornada dos arcanos menores que finaliza. Por isso que eu disse, alguns já finalizaram, encerraram esse ciclo, né? E já iniciam agora, inclusive na semana de eclipse, já inicia algo novo. E outros estão pra finalizar. Ainda estão nessa energia do nove aqui. Mas o nove fala de encerramentos. E, de repente, essas dúvidas, né? Possam ser sanadas pela sua espiritualidade. Se você tem conexão com mentores, com guardiões, com anjo, né? Da guarda, arcanjos. Ou buscando orientação de alguém que você sinta maturidade. Que você sinta confiança. Que possa te trazer um aconselhamento. Ok, Ares? Que lindo. Uma leitura muito forte. Uma leitura realmente aí mostrando que o ciclo, né? Fim da linha. Finalizou. Seja em que área for. Aqui terminou. O velho se despedindo pra dar esse novo... Essa nova bênção. Esse novo espaço aí, né? Pra crescimento. Pro novo. Pro uma nova jornada na vida de vocês. Gratidão e espiritualidade. Fiquem bastante atentos com esse eclipse, tá? A energia do eclipse aqui vai trazer a cura. Mas também pode trazer algumas sensações. Alguns sintomas físicos. Um desconforto. Uma taquicardia. Uma ansiedade. Uma insônia. Até porque, é o que eu disse. Eu senti na mente de vocês uma certa agitação. Né? Uma certa... Um certo medo. Talvez seja justamente por esse novo ciclo que tá pra iniciar. Talvez é um ciclo aí, né? Uma transição de carreira. Talvez é... É uma mudança mesmo na forma de trabalhar. Modificando aí o seu produto. A sua apresentação. O seu marketing. Então, algumas coisas... Olha como o fogo tá muito forte. Tá vendo? E olha como vem falando muito com vocês. Fogo. Áries, né? É o signo... O primeiro signo da mandala astrológica. Não poderia ser diferente. Só a confirmação do que eu tô falando. Enfim. Eu espero ter ajudado. Ter trazido orientações. Se ressoou com você. Com o seu momento. Se precisar de aconselhamentos com o tarot. Quiser marcar uma leitura particular. Só na sua energia. Ou qualquer outra terapia, né? Que a Maria Gil faz. É só estar entrando em contato com o WhatsApp na loja. Que eu deixo na descrição de todos os vídeos. E agendando. Ok? Eu terei o imenso prazer de auxiliar você, Áries. Um beijo a todos vocês. Ótima semana de eclipse. Namastê. E muita, muita gratidão. Olá, Leão. Vamos pra sua leitura abençoada. De 8 a 14 de abril. Semana de eclipse. Vamos verificar as energias que a espiritualidade, os amigos espirituais, mestres, consciências e arcanjos tem pra você, Leãozinho. Vamos verificar com o oráculo desperte a sua luz. De forma clara e objetiva. Elemento fogo e espiritualidade. De forma clara e objetiva. Leão. Fale e mostre espiritualidade. Vamos lá. Leão. Leão e espiritualidade. O que nós temos para Leão nesta semana? De forma clara e objetiva. Fale e mostre espiritualidade. Vamos lá. Leão. Pleiades. Missão dupla. Canalizando e elevando a humanidade. Leão sendo leão, né? Chupando cano e assoviando ao mesmo tempo. Ou seja, aqui fala de uma conexão com os nossos amigos estelares. Aqui fala realmente de missão. Missão, propósito. Muitos de vocês que ainda não sabem a missão. Que ainda não adentraram a esse propósito de vida. Nesta semana, com o eclipse. Fiquem atentos. As informações. Podem vir aí até em forma de canalização mesmo. Porque aqui mostra essa missão dupla. Canalizando e elevando a humanidade. Então, ou seja, é aquele momento que você recebe insights, ideias, intuições. Pode ser através dos sonhos, de forma onírica. Muitas pessoas aí trabalhando enquanto dormem. Descobrindo que são socorristas no astral. Muitas pessoas recebendo aí canalizações, dons espirituais, dons mediônicos. E isso vai auxiliar você e auxiliar a humanidade. Ajudar a humanidade a se elevar. Que lindo, Leão. Então, ou seja, a missão vocês têm. Ok? E aqui são pessoas que têm uma conexão muito forte com as estrelas. Uma conexão muito forte com o céu. Nem o céu é o limite para vocês, tá, Leão? É uma força poderosa. Vocês são ajudadores aqui na Terra, tá? Para ajudar a humanidade a realmente ter esse conhecimento com a espiritualidade. Essa conexão. Reconectarem com a espiritualidade. Não tem nada a ver com religião. Religião é uma coisa e espiritualidade é outra, tá? Vocês são profissionais aí da espiritualidade. Missionários, mensageiros que estão aqui para auxiliar outras pessoas, Leão. E, ó, sim, apenas diga sim. Gratidão e espiritualidade. Então, ou seja, esta semana, como eu disse, prestem atenção aos sinais. Muitos sinais. Convites que vocês venham a ter, né? Algo que chamem a atenção desde um vídeo no YouTube até um curso, um convite. Os sonhos que vocês venham a ter. E diga sim, tá? A palavra para vocês esta semana é sim. Receber um convite aí de uma amiga, por exemplo, para tomar um café. Não fique pensando, puxa, eu não vou ter dinheiro para pagar, eu não posso ter condições de gastar. Sim, vamos, né? Aceite. Aprenda a receber da vida. O universo vai colocar pessoas no caminho de vocês, tá, Leão? Para auxiliar, para presentear. Por isso que vem a energia de apenas diga sim. Não recuse os convites. Não recuse, né? Receber de tudo e de todos. Ok, Leão? Que lindo. Gratidão e espiritualidade. Aqui, muito claro, ó. Nós temos três energias, né? Muito forte. Temos a quarta energia aqui, mas ela ainda está dentro desse tubo de luz aqui, então parece meio transparente. Mas aqui nós conseguimos enxergar três figuras bem fortes, né? Pode representar a tríade, pode representar causa, lei e efeito, pode representar a chama trina. E aqui nós temos três mulheres, tá vendo? Também o mesmo processo, né? Pai, mãe, filho. Nós temos causa, lei e efeito. Nós temos aqui também a chama trina, que é as três cores que se entrelaçam no centro do nosso cardíaco, né? Nos trazendo cura. Tá vendo? É uma elevação espiritual. Então, pode sim representar também a tríade de mentores, auxiliadores, amigos espirituais que estão com você, auxiliando você nessa missão. Ok, Leão? Que lindo. Gratidão e espiritualidade. Bem espiritual essa leitura. Bem espiritual mesmo. E muitos que ainda não têm essa conexão, sentem esse chamado, mas não sabem por onde começar, a partir desse eclipse, muita coisa vai vir pra vocês, assim, claro como água, tá? É importante ter sempre um caderninho, ou, né, veio uma ideia, veio alguma coisa na mente, escutou a sua intuição, grave um áudio, envie pra alguém, ou armazene aí pra você mesmo. Mas é importante você registrar essa semana, tá? Tudo que for atípico pra você, ou que for repetitivo, né, na sua energia, Leão, né, é importante você registrar. Vamos lá, com o Tarô, com o Tarô e espiritualidade, de forma clara e objetiva, para o signo de Leão e espiritualidade. Signo de Leão, elemento fogo e espiritualidade, de forma clara e objetiva, qual o conselho, orientação, informação, nós temos para o signo de Leão e espiritualidade, de forma clara e objetiva, fale e mostre. E, vamos lá, a minha Lua é em Leão, eu tenho muito forte estas energias. O que nós temos pra Leão e espiritualidade? O que nós temos pra Leão? E, ó, minha Lua é em Leão, na casa 8. A casa 8 é a casa de escorpião, que rege desapego, profundas transformações, e o meu signo solar é escorpião. Então, tem muita coisa aí que fala pra desapegar, pra transformar, né, pra trabalhar. A casa 8 também é a casa que fala de segredos, de mistério, do oculto, de espiritualidade, né, tudo isso. Nós temos temperança pra vocês, Leão. Temperança é um arcano maior, né, o arcano 14, que rege sagitário, né, elemento fogo aí também. Temperança representa arcanjo Gabriel, o arcanjo que toca a trombeta, que anuncia algo novo, né. A temperança fala de cura, fala de tempo de cura, de perdão. A temperança fala de um tempo divino, pode representar uma demora, tá, algo que demorou. Por isso que é o que eu digo, algumas pessoas sempre sentiram esse chamado, mas não sabiam o que que era o chamado, como iniciar, o que fazer. E agora a temperança vem anunciando que esse tempo é divino, né, como o livro, né, A Bíblia, né, deixa muito claro que há tempo pra todas as coisas. E chegou o tempo destas coisas espirituais pra você, Leãozinho. Que lindo, que lindo. E aqui no fundo nós temos uma rainha de cálices. A rainha de cálices, ela fala com o elemento água, né, peixes, escorpião, que rege o desapego, e câncer, que rege família. Então, nós podemos estar falando aqui, ó, de um perdão, nós podemos estar falando de uma cura relacionada às emoções, também relacionada à família, né, a processos emocionais aí, tá, Leão? Pode ser realmente um auto-perdão, né, trabalhar o seu amor próprio, como pode ser a necessidade de perdoar alguém, liberar esta energia pra que você possa florir, pra que você possa avançar, ok, Leão? Gratidão e espiritualidade. Também traz o bálsamo, a cura. Quando nós nos perdoamos, quando nós perdoamos o outro, existe uma leveza tão grande, um sentimento de zerar, de começar, de leveza, né, Sagitário fala dessa leveza, Sagitário fala da fé, né, de libertação. É esta palavra que vem, tá? É isso que eu sinto pra vocês, Leão. O que mais? Espiritualidade? O que cruza com a temperança? E se vocês estão na temperança, que é o arcano 14, vocês encerraram alguns ciclos, vocês passaram pelo arcano 13 da morte, né? Encerraram algumas coisas dolorosas, sofridas, por isso que eu falo, de repente, a necessidade de trabalhar as emoções de vocês, tá, Leão? Uma dor aí no seu emocional, de repente uma não aceitação, ou não compreenderam por que aquilo finalizou, por que teve que encerrar, né? Por isso que vem esse tempo agora de cura, de auto-perdão, de aceitação, de trazer pra sua vida essa libertação, tá? Gratidão e espiritualidade. Bom, vamos lá, de forma clara e objetiva, o que mais nós temos pra conversar com o Leão e essa temperança e espiritualidade? Vamos lá, de forma clara e objetiva. Agora, fale mais. Três de pentáculos, é exatamente isso, Leão. Muitos de vocês estão se reconstruindo, né? O três de ouro, os três de pentáculos, é uma carta da reconstrução, é a carta de uma reestruturação, né? Vocês estão se reestruturando, como eu disse, podem sim ter passado por dissabores, por decepções, por dores emocionais, por finalizações de relacionamentos, né? Muitos de vocês aí se sentiram lesados, se sentiram abandonados, podem ter tido aí a falta de apoio, uma rede de apoio que auxiliasse. E o três de ouros fala de uma reconstrução. Tá vendo? Essa pessoa aqui, ela tá esculpindo, né? Numa árvore velha, um ser. Então, pode representar, sim, ajuda espiritual, como pode representar uma rede de apoio que a espiritualidade colocará na sua vida, Leão, pra te auxiliar. Pessoas entrando aí pra te auxiliar. Tá? Grupos, pode ser grupos de uma filosofia de vida que te auxilie, né? De uma filosofia espiritual. Pode ser realmente um grupo, uma equipe que você vá trabalhar, né? No sentido financeiro, no sentido de trabalho mesmo. Pentáculos é elemento terra, fala lá de ouros, né? Capricórnio, virgem e touro. Tá? Mas vocês aqui, eu sinto muitos de vocês com essa temperança aqui, ó. Vocês se reconstruindo. Aqui também pode representar uma sociedade, tá? De você e mais duas pessoas. Vocês realmente aí buscando se levantar, se reerguer, tá, Leão? Essa temperança fala de muito tempo, né? E fala que chegou o seu momento. Então, agora você conseguiu liberar perdão pra si mesmo, pra alguém. Agora você conseguiu aceitar aquilo que precisava finalizar na sua energia. E agora é a hora de se reconstruir, de se reerguer, tá, Leão? Aqui fala de reerguer mesmo. Né? Você vê que esse fio aqui, ó, ele tá ligando essas três pessoas e esse disco, né? Esse pentáculos aqui de ouro. Então, ou seja, são pessoas que ajudarão você de uma forma, na matéria mesmo, trarão pra realidade alguma coisa, né? Que podem contribuir com essa sua reconstrução. Gratidão e espiritualidade. É, muitos aqui, leoninos, passaram por decepções, por percas, por traições. O três de pentáculos, ele também pode representar um triângulo amoroso, tá? Descobriram aí que estavam num triângulo amoroso. E presta atenção, é muito forte o número três, como eu falei, né? Ó, nós temos o três aqui, muito forte nessa carta. Nós temos o três aqui, muito forte nessa carta. E aqui um três, né? Três pessoas. Ou seja, duas pessoas estarão na sua vida te auxiliando, tá, leão? Duas ou três pessoas. Mas aqui eu sinto que é como se fosse duas pessoas e você, né? E isso vai trazer uma... O bálsamo vai trazer uma segurança, vai fazer com que vocês se sintam acolhidos, tá, leão? Acolhidos. Pode ser dois mentores? Pode. Pode ser um Exu e uma Pombagira da minha preferência, que eu tenho afinidade? Pode. Pode ser alguém na matéria, né? Por exemplo, pentáculos como é terra, né? Pode representar aí também alguém, colega de trabalho, alguém que você confia, né? Pode montar uma sociedade, pode indicar para um trabalho, enfim, mas eu sinto aqui muito forte que a espiritualidade vai trazer para a sua vida, leão, duas ou mais pessoas aqui para auxiliar você, tá? Gratidão e espiritualidade. Vamos lá, espiritualidade. O que que cruza com essa temperança? O que que espelha com essa temperança para leão, espiritualidade? Para leão. O que que cruza com essa temperança? De forma clara e objetiva. Fale e mostre, espiritualidade. Fale e mostre. O que que tá cruzando com a temperança? O sete de pentáculos. Ô glórias, gratidão. O que que tá cruzando com a temperança? A colheita de vocês, leão. Esse tempo, né? O sete de pentáculos também fala de uma demora, né? Vocês tiveram que recalcular a rota, vocês tiveram que buscar um novo meio, né? Tiveram que se reconstruir aqui, como tá sendo mostrado. Só que essa colheita chega pra vocês, tá? Tudo aquilo que vocês plantaram não foi em vão. Tudo aquilo que vocês realmente, né? Dia a dia, com o suor da testa de vocês, colocaram aqui, né? Trouxeram pra realidade. Porque pentáculos fala da matéria, né? Vocês vão receber, leão. Isso tá muito claro. Houve uma demora, como eu disse. Só que agora chegou o seu momento de colher, tá, leão? De repente, você não colheu os frutos, né? Ficou se perguntando, por que, Deus? Eu fiz, eu plantei, eu cuidei, eu tô aqui dando o meu melhor. Por que que todo mundo recebe a colheita e eu não? Muitos de vocês questionaram, tá? Mas, como eu disse, pode ser aí que vocês passaram por uma dor, uma decepção, uma traição muito grande, que a pessoa que estava ao seu lado não merecia desfrutar, né? Dessa colheita que você agora passa a receber. A espiritualidade é divina. Ela é maravilhosa. Ela não desperdiça energia. Ela é inteligente. Ela sabe o que faz. Ela sabe o que traz. Ela sabe o que tira. E ela sabe exatamente o momento certo de todas as coisas. Lembrando que nós estamos na regência de Saturno, que é Cronos. Cronos é o tempo, né? E Saturno, ele é moroso. Ele é devagar. Mas, ele também representa a energia do karma. Representa a justiça. Então, mesmo sendo devagar, né? Quando o karma tem que vir, vem, né? Quem planta, sempre irá colher. E quem sabe o que planta, Leão, sabe bem o que colhe, tá? Chegou o momento de vocês. Tá cruzando aqui com a temperança. Arcanjo, Gabriel, como eu disse, é o mensageiro de Deus. É aquele que traz a mensagem, que toca a trombeta. Tá falando pra você que a sua colheita chegou. Tome posse, tá, Leão? Que lindo. Gratidão e espiritualidade. Gratidão. Nós temos aqui, muito forte, a temperança, né? A temperança fala com o signo de Sagitário, né? Que é do elemento de vocês, elemento fogo. E nós temos o elemento terra, né? A energia aqui de Virgem, Touro e Capricórnio. Sete de Ouros e três de Ouros, dez de Ouros. Dez de Ouros é um encerramento, é um ciclo que fecha. Nos arcanos menores, nós vamos até o dez. Depois do dez, iniciamos no as de novo. Então, ou seja, um ciclo se encerra. Um ciclo se encerrou aqui de dificuldades financeiras. Como eu disse, pode ter tido aí traições, né? E isso ter envolvido dinheiro, tá? Então, alguém traiu você. Pode ser amor, trabalho, amigos, família, seja em que área for, tá? Mas envolveu dinheiro. De repente, alguém da sua família que você emprestou, que você ajudou, que você confiou. Mas, enfim, como eu disse, né? Vocês se reconstruindo. Sete de Pentáculos com três de Pentáculos, dez de Pentáculos. Então, houve aí, sim, uma dificuldade, né? Um processo financeiro aí e um encerramento de ciclos. Podendo ser com a família, né? E que também envolveu dinheiro, tá, Leão? Isso tá muito forte aqui na sua energia. Mas chega ao fim, porque no oculto nós temos um dez de Pentáculos que representa o fim. O fim da escassez, o fim do desequilíbrio, o fim aí realmente, né? Da dor, da mágoa, do ressentimento. Porque nós temos a temperança na mesa, que fala de auto-perdão e perdão. Fala de cura, de ressignificação. Vocês estão se reconstruindo, Leão. Vão agora ter uma nova consciência com esse eclipse também e enxergar as coisas de uma outra forma. Gratidão. O que que cruza com esse três de Pentáculos e espiritualidade? Para Leão, o que que cruza com o três de Pentáculos? De forma clara e objetiva. Fala e mostra, espiritualidade. O que que tá cruzando com o três de Pentáculos? O dez de Espadas. Gratidão e espiritualidade. Eu amo o que eu faço e faço com muito amor, né? É o que eu disse. O fim. Nós temos aqui no oculto, né? Como eu disse pra vocês, um dez, né? Um dez de Ouros aqui que envolveu, pode ter envolvido família e dinheiro, tá? E aqui nós temos um dez de Espadas, que também na Jornada dos Arcanos Menores é o fim. Dez de Espadas. Espadas fala com o elemento Ar, né? Fala com Gêmeos, Libra e Aquário, tá? Então, espelhando aqui, ó, com o três de Pentáculos. Ou seja, é o que eu disse. Vocês sofreram um golpe, né? Vocês sofreram uma apunhalada, uma traição, uma crueldade. Confiou em pessoas que não deveria, né? E veio essa dor. Dez de Espadas, pessoal, é a carta realmente da apunhalada, da decepção, da traição. E nunca vem de um estranho, tá? Vem sempre de alguém próximo, alguém que amamos. Então, fala de um baita sofrimento. Tanto que a mente de vocês ainda está a leão. Meio que balançada, tá? Mas se você prestar atenção, são dez espadas cravadas aqui. É o fim da dor, né? E o começo aqui de uma nova história. Nós temos borboletas aqui. Um processo de transformação a nível mental, emocional e físico. Tá, leão? Aqui tá muito claro. É... Dói? Dói. Mas é o fim da dor e a dor do fim, né? Tudo isso aqui ficou... A dor do fim é doída, mas o fim da dor é divino. É esse processo aqui de transformação. As borboletas, né? Que podem representar aí muito forte o escorpião, como eu falei. Desapego. Mas que vocês sofreram um golpe, sofreram, tá? Isso tá muito claro. Dez de Espadas com o três, né? Vocês estão se reconstruindo depois desse tombo, desse baque, tá? Gratidão e espiritualidade. Temperança, que fala com o elemento fogo, né? Rege aqui Sagitário. Pentáculos, que regem Touro, Virgem e Capricórnio. Espadas, que fala do elemento ar, que fala da mente, do racional, né? Gêmeos, Libra e Aquário, ok? E no fundo do oráculo, muito forte a reconstrução, com sucesso, Leão. Nós temos um rei de ouros. Vocês realmente... Não vai ficar bom. Vai ficar maravilhoso. Nós temos aqui um rei, né? Ele é seguro, ele é estável, né? Olha o tamanho da moeda que ele tem. Ele está sentado no trono dele. É aquele dedinho de ouro, sabe? O toque de Midas é a criatividade, são ideias. Você vai trazer, Leão, para a realidade, para a sua vida, show, né? Algo concreto que vai deixar essas pessoas aqui, ó, né? Que te traíram, que te apunhalaram. Tipo, me surpreendeu, Batman. Sabe aquele momento, eu não esperava que eu ia conseguir fazer, né? Um golpe desse e Leão conseguir se levantar. Lembrando que Leão é o rei da selva, né? É o rei da floresta. É o rugir. Também conhecido aí como o rei da tribo de Judá. O leão, né? Aquele que urge e que tem força, tem garra, tem coragem, tá? E vocês vão estar materializando uma outra vida, seja em que área for, com segurança. Mas aqui, muito forte, energia, a vela apagou. Aqui, muito forte para vocês, uma energia financeira, tá? Uma segurança aí para vocês, financeira muito forte. Eu vou colocar outra aqui, é, a Aries, o Leão, vou colocar uma outra aqui. Não vou ficar sem vela para finalizar a sua leitura, não, tá bom? Vamos lá. Pronto. Não ia deixar, mesmo finalizando, não ia deixar vocês sem essa luz. Tá vendo? Alguém queria, tudo que acontece na leitura faz parte da leitura. Alguém queria apagar a sua luz, o seu brilho. Alguém aprontou, né? Esse 10 de espadas aqui, ó. Aprontou com você achando que ia ser o fim. Achando que você não ia se levantar. Tentando de todas as formas te aniquilar, apagar você, né? Só que não conseguiram. Porque vocês renascem aí como escorpião da Fênix. Renascem aí quando todos acham que conseguiram destruir leão. Eis que o leão, né? Ruge. Eis que o leão se apresenta com força e com dinheiro. Com materialização daquilo que quer. Que lindo. Apenas diga sim, tá, leão? Não esqueça. Receba os presentes que o universo, que a vida, que a espiritualidade quer te trazer. Ok? Linda a leitura, né? E como eu disse, eu tenho o leão forte no meu mapa. Fez sentido aqui sim. Passei por algumas cartazes, algumas torres, né? Algumas descobertas que realmente, né? Nossa, Batman, me surpreenderam também. Só que tô aqui, firme e forte. Rugindo pra tudo e pra todos. Ok? Um beijo de luz pra vocês, leão. Ótima semana de eclipse. Não esqueçam de curtir, de comentar. Deixem aqui a opinião de vocês. Se essa leitura fez sentido pra vocês em algum momento. Se ressoou com você. Se nada ressoou, descarta. Solta pro universo que então essa leitura não é pra você. Tá bom? Beijo de luz. Namastê. E muita, muita gratidão. Olá, Sagitário. Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Vamos para a sua leitura abençoada, atemporal, intuitiva, né? Do dia 8 ao dia 14 de abril. Semana de eclipses. De eclipse. Vamos ver o que a espiritualidade tem pra falar com Sagitário. Elemento fogo e espiritualidade. De forma clara e objetiva. Fale e mostre espiritualidade. Qual o conselho, orientação, informação, alerta. Já pedindo licença pra entrar na energia de todos vocês. Vamos iniciar aqui com o oráculo. Desperte a sua luz, Sagitário. Vamos verificar qual é o conselho. De forma clara e objetiva. Fale e mostre espiritualidade. Nascimento de uma nova era, dar a luz a novas criações, sonhar com o nascimento de um novo mundo. É exatamente isso. E esse eclipse está ativando a humanidade, a natureza, a mãe Gaia. Está nascendo uma nova era, um novo mundo pra todos nós. Um universo particular e individual dentro de cada um de nós, tá, Sagitário? Então, é o nascimento de uma nova era. Dar a luz a novas criações. Ou seja, criar. Se você tem essa energia de criação, né, que é muito forte no elemento fogo, é pra que você se utilize, pra que você crie a sua realidade, pra que você manifeste a vida que você tanto quer viver. Ok, Sagitário? Que lindo! E esse eclipse, como eu disse, vem, né, pra trazer pra cada um de nós os propostos, as missões, ativando aí o nosso propósito divino. Então, ou seja, é o nascimento, sim, de uma nova era pra cada um. Que lindo! Que lindo! Bom, e eu acabei aqui, sem perceber, embaralhando, né, e esquecendo de olhar o fundo do deck, mas não é à toa. Então, tudo que acontece na leitura, faz parte da leitura. Sagitário é meio impossível, né? Sagitário, às vezes, traz muito forte essa energia de rapidez, de querer fazer as coisas muito rápido, né? Mas vamos lá, eu vou, embaralhei, agora eu vou olhar. Sacerdotisa, como você está sendo chamada, chamado, para dar o passo à frente e liderar, Sagitário? Liderar a própria vida? Liderar um trabalho? Liderar uma equipe? Liderar algo, né, que você precisa abrir caminho, que você precisa estar na frente, que você precisa colocar toda a sua intuição também, tá, Sagitário? Sacerdotisa. Sacerdotisa, ela rege... A sacerdotisa, ela rege a intuição, ela rege câncer, né, que fala de família, mas também o inconsciente, tá? Então, aqui pede para que você trabalhe essa sua intuição. Você tem uma intuição muito forte, tá? Você tem muito forte a sua intuição. Sacerdotisa é uma mestra, né? É o controle da ser mestra de si mesmo, ok? E como você está entrando, Sagitário, nessa energia do nascimento de uma nova era, né? Dar à luz a novas criações, sonhar com o nascimento de um novo futuro, de um novo mundo, de uma nova realidade, é exatamente isso. É hora de se perguntar, né? Esse chamado, ele está chamando você para dar um passo à frente e liderar. Como é que está vindo esse chamado para você? De que forma? Através de sonhos, intuições, percepções? Está vindo através de sincronicidades? Está vindo através de repetições? Então, preste atenção nisso, tá, Sagitário? Está muito claro aqui que você precisa ser mestre, né? De si mesmo, o mago, a maga de si mesmo. Colocar toda esta sua energia de fé, Sagitário fala muito de fé, né? Mas, para liderar, liderar a sua própria vida, para dar um passo à frente, ok? Gratidão e espiritualidade. Gratidão. De forma clara e objetiva. Aqui eu tenho muito forte o chakra também, né? Tanto da criação, que é o chakra umbilical, como também próximo do chakra do plexo solar, do eu sou, né? Como você está se colocando no mundo. E trabalhar bastante o chakra umbilical, que é o chakra das criações, da criatividade, né? De dar ideias, de trazer vida para algum projeto, para um novo mundo, literalmente falando. Ok, Sagitário? De repente, a necessidade aí para algumas pessoas ficou alerta, né? Para trabalhar os chakras, equilibrar os chakras, fazer uma limpeza de chakras. Faça reiki. Reiki vai ajudar muito você. Ela tem duas energias, né? Duas luzes aqui nas mãos, tá vendo? Como eu disse, o reiki é a aplicação através, né? Da imposição de mãos. Então, ou seja, existe uma força nas suas mãos também para curar. Existe uma força nas suas mãos para trabalho, né? Para fazer, para agir, tá? Que lindo. Gratidão e espiritualidade. Gratidão. E aqui ela está com as mãos levantadas, como se ela estivesse recebendo a energia, né? Dos céus nas mãos dela. Olha que interessante. Então, aqui, algo relacionado com as mãos. Pode também falar aí de trabalhos onde envolva, né? As mãos, minúcias, algo que tenha detalhes. Algo que você faça, né? Que precise utilizar a energia das suas mãos. Ok, Sagitário? Gratidão e espiritualidade. Gratidão. Olha lá, os pássaros confirmando. Vamos lá. Com o tarô e espiritualidade. Energias para Sagitário. Com o tarô de forma clara e objetiva e espiritualidade. Qual o conselho, orientação? Informação para esta semana. Signo D, Sagitário e espiritualidade. Elemento fogo. Qual o conselho, orientação e informação? De forma clara e objetiva. Fale e mostre a espiritualidade. De forma clara e objetiva. Fale e mostre. Vamos lá. Sagitário e espiritualidade. O que temos para Sagitário? Vamos lá. O eremita. Não poderia ser diferente, né? O eremita é o curador. O eremita é Quirom. Nós temos Quirom aí ativado desde o dia 6 de abril. Vai ficar até o dia 9 de abril. Quirom é a ferida da alma. É a ferida que precisa ser cicatrizada. Que precisa ser curada. O eremita fala com o signo de Virgem. Que é o signo aí do elemento terra. Aqui, né? Fala de um poder, de uma proteção espiritual. Como eu disse. Vocês, né? Sendo aqui sacerdotisas, mestres da própria vida. Tem muito forte uma proteção espiritual. Vocês são bem quistos, né? Existe aí um reconhecimento da energia de vocês, tá? O eremita fala de anciões, de alguém que tem muita sabedoria interna, muito conhecimento. Que passaram por muitas experiências. Ele tem um cajado na mão, né? Quem tem um cajado é um pastor. Então, vocês podem ser pessoas que pastoreiam outras pessoas, que auxiliam outras pessoas. Lembra que aqui a sacerdotisa vem falando exatamente isso. Como você está sendo chamado para dar um passo à frente e liderar. Nós lideramos pessoas. Nós lideramos uma equipe, né? É exatamente isso. Aqui fala com os sagitarianos que estão sendo chamados pela espiritualidade. Para trabalhar com a espiritualidade ou trabalham com a espiritualidade. E necessariamente não precisa ser com tarot, não precisa ser com terapias holísticas. Mas que o seu trabalho leva à cura. Você consegue entender, Sagitário? Leva à luz para a vida de outras pessoas. Você pode trabalhar num lugar onde você lidera uma equipe. Onde você trabalha com outras pessoas. E esta energia faz esse processo de cura. Esta energia sua, você estar lá, você auxilia. Você leva o remédio. Você cura essas pessoas. Que lindo. Começamos aqui com um arcano maior. Kiro, muito forte aqui. Trazendo para vocês a oportunidade de se curarem, tá? A oportunidade de curarem outras pessoas e com isso se curarem. Gratidão e espiritualidade. Calma. Gratidão e espiritualidade. Vamos lá. O eremita. A sacerdotisa, muito forte aqui com o eremita. Dois arcanos espirituais muito fortes. Fala realmente de trabalhar a espiritualidade de vocês. E aí sim, é trabalhando a espiritualidade. É se conectando com a espiritualidade. Com a sua intuição. Com a sua família cósmica. Sua família de alma. Sagittário. Que você consegue aterramento aqui na matéria, tá? O eremita fala com virgem. Que é do elemento terra, tá? É aí que vocês vão conseguir. Sabe espiritualidade versus materialidade? É exatamente isso. É buscando o reino dos céus. Que as outras coisas vos serão acrescentadas. É isso. Vamos lá, espiritualidade. O que mais nós temos? O que mais nós temos para sagittário com o eremita e espiritualidade? De forma clara e objetiva. Dois de bastões. Gratidão e espiritualidade. Fogo, né? Bastões, elemento aqui, paus. Fala com vocês. Ares, leão e sagittário. Aqui nós temos uma carta de vocês fazendo uma escolha, sagittário. Vocês terão que fazer uma escolha, né? Vocês estão também manifestando um caminho, né? Um caminho de prosperidade. Um caminho, né? Próspero. É isso que vocês querem. Esta carta aqui, ela me lembra muito como se fosse a energia de Moisés. Quando sobe no monte para conversar com o Pai, né? Com o Criador. Ele está com os braços abertos, como se estivesse se comunicando. É como se tivesse o sol aqui, né? Nas mãos. Ou seja, vocês estão manifestando clareza, riqueza. Uma nova consciência. Vocês estão em busca de um caminho iluminado, tá? Dois de bastões. É isso. Vocês estão conversando com a espiritualidade. É um momento aqui, não digo parados, mas é um momento de introspecção. Bem esse momento de solitude mesmo, sabe? Esse momento de se isolar, de ficar na sua caverna, buscando respostas da espiritualidade. É isso. Você está orando, né? Você está conversando com a espiritualidade, sagittário. E vocês vão fazer uma escolha. Vão decidir por um caminho. E esse caminho vai trazer, como eu disse para vocês, essa iluminação. Vai trazer esse sol na vida de vocês. Vai trazer... Vai trazer riqueza, né? A riqueza, necessariamente, não estamos falando do dinheiro, do papel. A riqueza de sentimentos. A riqueza de felicidade. A riqueza de boas companhias. De conexão com a espiritualidade. E claro, né? Também tem essa energia de prosperar na matéria. Gratidão e espiritualidade. Mas vocês estão conversando com a espiritualidade. E é exatamente isso. Para manifestar o nascimento de uma nova era. Para dar luz a novas criações. Vocês estão aí realmente conectados com a espiritualidade, sagittário. Que lindo. Gratidão. E o que vem cruzando aqui com o Eremita? O que espelha com o Eremita para sagittário e espiritualidade? O que espelha com o Eremita para sagittário? De forma clara e objetiva. Fale e mostre. O sete de cálices. O sete de cálices é a energia que representa aqui. Ela está colhendo uma maçã. A cesta dela está cheia de frutos. O sete de cálices é uma carta que fala de escolhas. Nós temos uma maçã verde aqui, né? A maçã verde em alguns rituais místicos fala de dinheiro, fala de prosperidade. A energia da riqueza mesmo, né? Vocês estão colhendo. Vocês estão manifestando. Vocês estão conversando com a espiritualidade através do coração. Lembra? Cálices e elemento copas. Copas fala das emoções, das águas internas, né? Rege, como eu disse, câncer, peixes e escorpião. Então, nós temos uma lua aqui, tá vendo? A lua, ela está no oculto. A lua fala do feminino. A lua fala das nossas águas internas, como eu expliquei, das nossas emoções. A lua fala do passado, vidas passadas. Aqui, o sete de cálices pode representar que no passado houve algumas dúvidas, algumas ilusões, tá? E por isso vocês precisaram buscar quíron, precisaram buscar o isolamento, precisaram buscar a intuição de vocês, conversar com a espiritualidade, né? Deus, fala comigo. Espiritualidade me traz um caminho. Dois de espadas sempre... De espadas não, desculpa. Dois de pau sempre vai representar uma escolha. Vocês tendo que escolher e vocês estão escolhendo pela cura, Sagitário. Vocês estão escolhendo aqui sair das ilusões e entrar numa energia de prosperidade, né? De encher a cesta de vocês aqui de novos sentimentos, de novas crenças, buscando realmente através da espiritualidade. É isso que vocês estão manifestando ou vão manifestar, porque vocês estão conversando com a espiritualidade, pedindo aconselhamento. Lembra do sol que eu disse aqui? O sol, ele fala do sagrado masculino, ele fala de riqueza. O sol fala de abundância. O sol traz uma energia de empreendedor, de trabalho, né? De dinheiro na matéria. O sol, que é também do elemento de vocês, fogo, né? Traz muito forte a energia de uma nova consciência, de empreender, de abrir caminhos profissionais, né? E é isso. Aí vocês vão manifestar. Ao invés de ilusões, de dúvidas, de medo, vocês vão manifestar aí os recursos necessários. Como eu disse, buscai primeiro o reino dos céus. Olha aqui vocês conversando com a espiritualidade. Que as outras coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, né? A maçã, como eu disse, a maçã verde, né? Em alguns rituais magísticos, é pra prosperidade. É pra dinheiro. É pra abertura de caminhos. E olha a cesta dela, né? Ela já colheu algumas coisas. Nós temos o milho aqui. O milho também representa a prosperidade. O milho também, né? Fala com a energia dos caboclos aqui, muito forte. Oxóssi, muito forte. Gratidão e espiritualidade. E o que está cruzando com o dois de bastões e espiritualidade? O que que cruza? O que que espelha aqui com o dois de bastões para sagitário? O que que cruza aqui com o dois de bastões e espiritualidade? Dois de paus. O que que cruza com o dois de paus? De forma clara e objetiva. Fala e mostre. Dois de paus e espiritualidade. Dois de pentáculos. Como eu disse, né? Uma escolha. Vocês estão conversando com a espiritualidade para saber qual o caminho seguir. E aqui nós temos um dois de pentáculos. Pentáculos elemento terra, né? Touro, virgem e capricórnio. Vocês estão aqui, ó, escolhendo. Como eu disse, né? Equilibrando, tá vendo? O espiritual e o material. Vocês estão escolhendo olhar para as suas intuições, olhar para a sua espiritualidade, manifestar uma nova realidade para vocês. Que lindo, sagitário. Que lindo. Dois de pentáculos. Aqui, vocês se equilibraram. Muitos de vocês, sagitarianos, se equilibraram no frio. Olha essa carta, né? Fala do frio, fala da neve, né? Fala da dor. E vocês estavam ali se equilibrando, tentando realmente encontrar uma saída. E dois de pentáculos e dois de bastões. Vocês encontraram, né? No gelo ali, né? Foi que vocês, se equilibrando, conseguiram encontrar. Vocês vão encontrar aqui, nesta energia das orações, muito forte um caminho. E um caminho que vai ter esse equilíbrio, como eu disse, né? Do espiritual com o material. Lembrando que vocês não estarão sozinhos. Que lindo, sagitário. Que lindo. Então, nós temos. Eremita, que fala de virgem, né? Muito forte aqui, elemento terra. Dois de bastões, que representam o fogo do espírito, a fé, a ação, o movimento, a coragem, o caminhar com a espiritualidade. Bastões, elementos paus, né? Que representa aí, elemento fogo, que representa áreas, leão e sagitário, que é a energia, o reino de vocês. Sete de cálices. Cálices é copa. Copa fala das emoções. Representa aí, escorpião, peixes e câncer, né? E mais uma vez aqui, ó. A energia muito forte da matéria. Vocês vão manifestar, vão materializar, de fato, essa nova era, tá? Vocês vão manifestar a vida dos sonhos, criando um novo mundo pra vocês. De que forma, Gil? Com a intuição, né? Com a espiritualidade. Com a cura, né? Curando também outras pessoas. Auxiliando outras pessoas. Muito forte. Muito forte aqui pra vocês, tá? Gratidão e espiritualidade. E nós temos um seis de copas. Seis de copas é a carta que fala do passado. Seis de copas é a carta que fala da saudade. Da saudade, Sagitário. Alguém sente a sua falta. Alguém sente saudades de vocês. Mas o seis de cálices, ele também pode falar de amizades, né? Amizades que marcaram a alma. Aqui eu posso estar me conectando com alguns Sagitarianos que tem uma saudade de alguém que foi embora por um luto, né? Que era uma pessoa que era companheira. Pode ser um familiar, um amigo que desencarnou. E vocês têm uma saudade muito grande. A lua, tá vendo? Mais uma vez. A lua fala de passado. Fala de memórias. Fala de lembranças. De ligações de vidas passadas. É uma saudade que Sagitário sente. E é possível que essa saudade, essa memória, essa lembrança, essa dor, essa falta, ela venha muito forte esta semana, né? Essa semana de eclipse, pra quê? Pra ressignificar, pra curar, Sagitário, pra curar. Aqui eu sinto muito forte. Você perdeu. Talvez não seja pra todos. Talvez a mensagem seja pra uma única pessoa, mas eu vou passar. Aqui, Sagitário, você perdeu uma pessoa que era sua amiga mesmo, amigo de infância. De repente, um primo, um irmão, um colega muito próximo. Perdeu pelo desencarne. Essa pessoa precisou desencarnar. Ela cumpriu o que ela tinha que cumprir. E faz uma falta, até hoje, muito grande. Traz uma saudade, uma lembrança da época, da sintonia que vocês tinham e ainda tem. Esta pessoa, ela tá próxima de você, Sagitário. Tá muito forte. Nossa, me arrepiei aqui. Essa pessoa, né? Ela te carrega também na alma, assim como você carrega ela bastante no coração, tá? Muito forte aqui. Ó, é exatamente isso. Nós temos aqui um 7 de cálices, como eu falei, e um 6 de cálices. Vamos contar? 7, né? 6 mais 6, 12, com mais 1, 13. 13. Quem que rege o arcano 13? Não existe. O arcano, nos arcanos menores, não existe o número 13. Vai até o 10. Mas o 13, quem é? É a morte, né? É a morte que fala com o escorpião, que rege desapego. Por isso que eu disse, alguns de vocês aqui tiveram a perca de alguém, né? Houve um desencarne mesmo. Houve a energia que se afastou, mas por a morte física mesmo, né? E até hoje você sente uma saudade muito grande, Sagitário. Tá muito claro aqui. Mas essa pessoa te acompanha. Essa pessoa, ela vibra com você, né? Ela quer te ver nesse crescimento aqui, saindo das ilusões e prosperando, tá? Que lindo. Bom, o recado foi dado. Se for pra uma única pessoa, eu já me dou por satisfeita. Enfim, Sagitário, essa é a mensagem que eu tenho pra vocês essa semana. Se ressoou, se fez sentido, né? Tirando essa mensagem à parte que não vai servir pra todo mundo, mas eu tenho certeza de que pra quem é, essa leitura, né? E essa parte da leitura vai chegar. Tô fazendo a minha missão. Meu patrão não é qualquer um. Eu soubedeço ordens, ok? Enfim, eu espero que tenha ressoado com o seu momento, com a sua energia. Se fez sentido, não esqueça aí de deixar nos comentários. Curta, comente, compartilhe, leve pra frente. Se sentir a necessidade de fazer uma leitura particular, Gil, essa última parte da leitura foi pra mim. É um primo que eu tive, é um irmão, uma irmã que desencarnou. E eu sinto muita falta, muita saudade. Lembro, né, das nossas brincadeiras de infância. Enfim, se você quiser mais contato com esta energia, como ela apareceu aqui, é possível que se for pra você, na hora da sua leitura particular, essa leitura venha e se faça presente, tá? Como já ocorreu em outras leituras, ok? Enfim, eu podendo ajudar, o WhatsApp da loja, da minha equipe, está na descrição desse vídeo. É só estar entrando em contato e agendando a sua consulta, ok? Um beijo de luz a todos vocês. Ótima semana de eclipse. Namastê e muita, muita gratidão.